Este vídeo é disponível em 4K, caso esteja uma TV ou um monitor, disponibilize a configuração para ter a qualidade máxima. O que é o Dantas? Days Gone é um jogo de mundo aberto, exclusivo de Playstation 4, desenvolvido pelo estúdio Sony Band, um estúdio third party da Sony. Nele, controlaremos Deacon St. John, um andarilho e caçador de recompensas que se encontra em um mundo habitado por Freakers, pessoas que mais parecem animais do que seres humanos, ou os tão conhecidos zumbis. E que há dois anos, transformaram a Terra em um local extremamente perigoso. Com ameaças espalhadas por todos os lugares, o protagonista precisará utilizar suas habilidades para explorar, montar e equipar suas armas de combate. Encontrar suprimentos, outras pessoas e principalmente, sobreviver aos ataques dos monstros, incluindo os Ords. Maneira como são conhecidos os Freakers que agem em conjunto ou bandos. Como se fosse uma entidade imensa e muito poderosa, o que vemos em filmes como Guerra Mundial Z. E é o que muitos jogos de zumbis têm tentado fazer durante anos. Exemplos como Dying Light, Resident Evil, Dead Rising, entre outros. Toda a mecânica e o cenário do game lembra muito The Last of Us, o jogo que transformou o gênero totalmente. Days Gone ainda não tem data definida de lançamento, mas estima-se ser lançado entre junho e outubro de 2017. E Christopher Reeves, diretor do estúdio Sony Mad, afirma que o jogo rodará em 4K nativos, HDR e 30 frames por segundo no Playstation 4 Pro. E 1080p e 60 frames por segundo no Playstation 4 padrão. Mas o estúdio está fazendo de tudo para conseguir chegar perto dos 60 frames por segundo também no Playstation 4 Pro rodando em 4K nativos. Porque segundo o próprio diretor, a quantidade de zumbis que em sua tela vai ultrapassar uma centena. Isso mesmo, teremos mais de 100 zumbis correndo em sua direção em um jogo tão esperado por muitos. O que exige muito processamento, seja em um jogo rodando no console, como em um jogo de PC. Galera, recentemente também vazou uma notícia não oficial de que Days Gone também será compatível com o Playstation VR. Isso mesmo. No entanto, isso poderia atrasar um pouco o lançamento do jogo. Mas a imersão seria gigantesca, dada as circunstâncias de que Days Gone ser um jogo de mundo aberto e em terceira pessoa podemos desconfiar. Já que a maioria dos jogos produzidos para Playstation VR serão em primeira pessoa. Isso dando um grande exemplo como Resident Evil 7. Mas o que sabemos é que Days Gone tem tudo para ser um jogo fantástico em todos os aspectos. Vamos esperar para termos mais informações na Playstation Express, que acontece nos dias 3 e 4 de dezembro em Anaheim, Califórnia, nos Estados Unidos. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos e pelo grande número de visualizações em meu outro vídeo de Days Gone, que está chegando a marca de 45 mil visualizações. Eu vou deixar ele aqui na tela para quem quiser assistir e acompanhar um pouco mais sobre Days Gone. Um grande abraço. Fique agora com o restinho de gameplay e até a próxima. Tchau! 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 Obrigado.